Minha velha No caso deles, sou eu que esquento a vida deles No fundo, no fundo coloco os velhos do mundo Boto na realidade, mostro a eternidade Senão eles pensavam que tudo era divino, maravilhoso Levavam tudo na escortina, ficavam contando com a sorte E não se conformariam com a morte Minha velha é louca por mim Só porque eu sou assim Meu pai, por sua vez Se liga na minha e nos botecos onde passa não dá outro papo Minha velha é louca por mim Só porque eu sou assim Meu pai, por sua vez Se liga na minha e nos botecos onde passa não dá outro papo Eu sou o caso deles, sou eu que esquento a vida deles No fundo, no fundo coloco os velhos do mundo Boto na realidade, mostro a eternidade Senão eles pensavam que tudo era divino, maravilhoso Levavam tudo na escortina, ficavam contando com a sorte E não se conformariam com a morte Minha velha é louca por mim Só porque eu sou assim Só porque eu sou assim Minha velha é louca por mim needs essa